O Mid-Season Invitational de 2019 começa dia 1º de maio e vai até o dia 19 com os melhores times de cada região do Loozinho para uma disputa no Vietnã e na China. O representante BR do MSI é a INTZ, que caiu no grupo B da disputa da fase de entrada e nesse vídeo a gente vai passar aquele raio-x maroto nos adversários dos intréplicos. Mas antes de começar, deixa o seu like no vídeo, segue o canal, clica no sininho e assim você fica sabendo de tudo que a gente lança por aqui. Vamos começar pela Mega? O time está participando pela primeira vez no MSI. A equipe venceu a Team Empire por 3 a 0 e foi campeã do LST, o torneio da região sudeste asiática. A line-up tem o jogador Rocky no topo, Jun na selva, G4 no meio, Lloyd como atirador e Pop como suporte. O AD Carry Lloyd é o pro player com a maior média de KDA de todo o grupo B, com 13.75 durante os playoffs do campeonato regional. E a segunda maior média também fica com a Mega. O caçador Jun teve um KDA absurdo de 12 nas fases finais da LST. A Mega vai muito bem em teamfights, mas pera lá, eles têm um ponto fraco. Os caras não sabem terminar o jogo, então mesmo se eles saírem na vantagem no começo da partida, dá pra encaixar aquela virada gostosa. E diretamente do fio da Rússia, vem a Vega Squadron, vencedora da LCL que garantiu a sua vaga vencendo a Element Pro Gaming na grande final por 3 a 1. Temos o Boss no topo, a Rahacique na selva, No Manz no meio, Gadget como atirador e Santas como suporte. A equipe se destaca por ter uma percepção de jogo muito boa. Eles sabem ler bem o andamento da partida, pra saber quando agressivar, quando pegar objetivos e quando finalizar no momento certo. Além disso, Gadget tem um leque de campeões super variado e bem comum pra botlane. Ele joga de karts, Morgana e Nico, e isso torna a equipe um tanto imprevisível. E o último adversário da INTZ na fase de entrada é a Detonation Focus Me, que vem lá do Japão, e venceu a Unsold Stuff Gaming na final da LJL pra chegar no MSI. A lineup tem Heavy no topo, Steel na selva, Seros no meio e o Tapom como atirador e Gaeng como suporte. O time é muito bom na parte defensiva, mas deixa muito a desejar no early game, por isso o time demora pra ficar forte. Pra ganhar deles, o melhor é tomar o controle da partida logo cedo. Apesar disso, eles têm uma boa leitura do jogo e sabem a hora certa de começar grandes lutas pra ganhar aquela vantagem. O time foca seus recursos em dois jogadores, Heavy no topo e o Tapom como atirador. E INTZ só foca nesses caras, mano. E agora vamos falar dos nossos queridos intrépidos brasileiros. A INTZ venceu o Flamengo por 3x2 na final do CBLOL e conquistou sua vaga no MSI, e ninguém acreditava nisso. A lineup vai ser a mesma que ganhou o CBLOL, então a gente vai ter o Tai no topo, o Shiny na selva, Heavy no meio, Mills atirador e Redbert como suporte. Mas o time mostrou que sabe jogar, e mesmo que as chances sejam pequenas, vale a pena torcer. A INTZ tem uma qualidade que surge de um defeito. Eles cometem erros, mas são bons em reestruturar e não deixar que uma cala errada destrua toda a partida. O leque de campeões do time é bem grande por parte de todos os jogadores, o que permite várias combinações de campeões e de jogados. O destaque da equipe fica para o Envy, que causa grande impacto nas partidas e foi o melhor jogador da equipe na final contra o Flamengo. E estes são os times do Grupo B do Mundialito. E aí, vai torcer para a INTZ? Acha que o time tem alguma chance? Conta para a gente nos comentários, e se quer ficar sabendo de tudo o que rolar no MSI, vai no versus. eventos, evs.com.br Música